Até quanto você pode pagar de comissão para um afiliado? Essa pergunta é muito importante. Eu vou te dar alguns exemplos práticos, ok? De casos reais dentro do mercado de afiliados. Alguns produtores, eles estão jogando altas comissões com o objetivo de conseguir ganhar mercado. Principalmente nichos onde são muito disputados, ok? Então já tem lá empresas que estão bem posicionadas, um determinado nicho, que estão pagando comissão, por exemplo, de 50% ou 40%. E aí ele fala, não, preciso me posicionar dentro desse mercado. E aí eu peguei, por exemplo, um caso onde foi pago 70% de comissão. Então até com a minha planilha aberta aqui, se eu pegar, por exemplo, um produto que custe 100 reais e eu pagar 70% de comissão, o que vai acontecer? Depois de descontado o valor do Hotmart, no caso, considerando que seja Hotmart, pagou a comissão, pagou o imposto. Sabe quanto que sobraria para você ter todos os demais gastos? 17 reais. Ou seja, 17% é o que sobrou do imposto. Desculpa, do produto. Já deduzindo o seu imposto. Porque o imposto vai incidir sobre o valor do produto, não é sobre o valor líquido. Ah, Anderson, eu estou tendo prejuízo. Porque é o seguinte, quando você vai comprar tráfego, quando você vai, por exemplo, trabalhar o seu produto para vender, quando você vai fazer remarketing, por exemplo, o que acontece? Você vai ter muito custo com isso. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha que gastar, por exemplo, lá 20% do seu custo total com o produto, você vai gastar com compra de tráfego. Então, quando você joga 20 aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Você está perdendo 3. 3 em cada venda por pagar 70%. Ah, Anderson, mas então eu vou pagar, por exemplo, 60%. Então, se você pagar 60%, você está ganhando 6% no final. Só que o seu afiliado, ele está ganhando quanto? Está ganhando 54%. Pega ali o valor do produto, menos o valor da plataforma, aplica o valor da comissão do afiliado. O afiliado, ele vai ganhar, nesse caso aqui, com 60%, ele vai ganhar 54% do total da sua venda. Ou seja, de cada R$100, R$54 vai para o afiliado. Você entendeu como é arriscado? Eu sei que fica um pouco, talvez, você visualizar o que eu estou falando, você não está vendo aqui a tela do computador. Mas dá para você fazer mentalmente o que eu estou explicando para você. Para você entender que existe um risco muito grande de você pagar altas comissões, ok? Vamos imaginar aqui, no real mesmo, onde seria o comissionamento de 40%, que é o que a maioria paga. Aí você já tem uma sobra de 24% no final. Então, reduzindo o imposto, eu estou considerando aqui 20% da compra de tráfego. Se você diminuir a sua compra de tráfego, por exemplo, para 15%, então já te sobra 29%, por exemplo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que planilhar tudo, você tem que calcular o seu imposto, você tem que calcular todos os seus custos para você chegar à conclusão se realmente vale a pena. Não dá para a gente dar uma aula de como você faz esse custo aqui num vídeo de apenas alguns minutinhos, mas dá para deixar bem claro para você a importância de você avaliar se realmente você pode pagar toda essa comissão. O mínimo que se paga, na maioria dos casos, é 40%. Agora, acima disso, tem que ser reavaliado para ver se você não vai sair com prejuízo, tá bom? Que fique então esse vídeo como lição para você.